Acho que o mistério me enxabar E daí que estou cansado Talvez um dia eu acabe por me convencer E de que estou enganado E assim o porquê De todo mal parado E eu senti sem ver E talvez um dia respirar sem medo Nada me leva a crer que eu descubra E a vontade de saber o que aconteceu Não me sai do pensamento Não me deixa respirar Não me sai da ideia do tempo Do mistério gloriar E depois de tudo Descansar sem medo Não me sai do pensamento Não me deixa Não me sai do pensamento Não me sai da ideia do tempo Do mistério gloriar E depois de tudo Descansar sem medo Não me sai do pensamento Não me sai do pensamento Obrigado.